Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Pra gente jogar novamente aqui com o Giggle Quer dizer, com o Leon Scott Kennett Pra gente enfrentar aqui um Fredzinho bem torneleiro, cara Ele tava com um humorizinho E acho que ele queria usar esse humor em mim, mano Antes que alguém pergunte, eu não tenho nenhum tipo de show, nenhum tipo de regra, tá? Se o Killer quiser me focar na partida, se ele quiser me dar facecam Se ele quiser fazer o que ele quiser, mano Literalmente, eu não ligo, tá? Eu não choro, eu não xingo ele no final da partida Isso já passou quando eu tinha minhas 50 horas de jogo Hoje em dia eu não ligo Eu sei que ele precisa fazer isso, ou que é a estratégia dele, né? Não sou esse tipo de sobre-evento E dita a regra pro Killer como ele deve jogar, beleza? Mas, deixa eu mostrar pra vocês aqui a videozinha de perks que eu usei nesse videozinho Inclusive essa partida foi tirada de uma live, tá pessoal? Link da live aparecendo provavelmente aí embaixo Sigam lá pra vocês não perderem as próximas, tá? Só tô esperando meu notebook chegar aí pra mim poder monitorar a live De uma forma melhor aí, poder ver o chat, possíveis subs e tudo mais De uma forma mais simplificada pra mim, tá? Por enquanto, como eu só tenho computador, fica um pouco complicado Bom, vamos lá, Dead Hard pra gente poder chegar numa pallet Chegar numa janela, evitar um hit do Killer, né? Padrãozinho Tô levando aqui o Flash Bang pra caso a gente quiser dar uma trolladinha Coisa do tipo na partida, né? Cada vez que eu entro no armário eu posso confeccionar uma Flash Bang Isso se eu atingir 50% de um gerador, pelo menos Tô levando aqui pro Doyself pra gente poder dar uma rushada no gerador Caso precisa na partida Tô levando aqui um Vamos Ver Pra Sempre Caso a gente precise aí Não, caso não, né? Na verdade eu tô precisando de Blood Points Então nessa partida acabei levando um We Gonna Live Forever aí Pra gente poder ganhar um pouco mais de Blood Points Ao salvar alguém em safe do gancho e tudo mais Ganhar algumas stacks E pode chegar até 100% a mais de Blood Points no final da partida Então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esquece de deixar o like sempre no meu comentário Um grande abraço a todos vocês, pessoal Tudo de melhor sempre Falou, falou E eu fui Cara, eu dei uma bang no... Na nurse do coisa, cara Foi God, hein? Estou... Me sinto lisonjeado Caraca, todo mundo mesmo gen, velho Façam aí, cara Façam aí Vamos distribuir um pouco os genes Porque... Quatro pessoas num gen só, velho Ele pode até ir mais rápido Mas não vale a pena Quem é o killer? Freddy Ok, Freddy Eu vou back? Eu vou back Vai fora Caralho, eu vou ter que gastar essa check aqui, mano Tomei o hit muito precoce pra ele É Freddy poça? Freddy poça Não tem mais muita coisa aqui Sai de mim Ué Caralho, ele se loopou sozinho na... Na check, velho Ok Vou pegar essa jungle aqui Toma Toma Boa Caralho Eu achei que ele ia fazer uma jogada God What? Tá bom, jogamos Reparem que nesse momento ele tá com o bracinho erguido Então eu achei que ele fosse dar TP logo naquele gerador de cima aqui da fábrica, né Mas, infelizmente, ele só deu um baitzinho e eu acabei caindo Mano, olha a jogada que eu pensei que ele ia fazer Teleportar no gerador que estaria mais ou menos aqui Pular aqui por cima e me pegar na janela lá embaixo Por isso que eu parei Eu pensei muito 2077 agora, velho Fred, continua forte ainda, mano Dois geradores? Nice Continua um killer bem viável ainda Fica, vem Deixa que eu tenho kit médico Olá, senhor Freddy Senhor, vem até aqui Caraca, tá pegando longe esse retinho, senhor Freddy Não, 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 não Não, 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 não Hum, deixa eu ver Ele vem por dentro? Sabia Quase que ele ainda me pega Pensa que escolheu um lado, velho Pega aí O GG Deu pra dar uma lupada legal com ele Pode ser Boa Botou o tuneleiro pra mamar É, deu um bom look, velho Ele só me matou naquele Naquele walk que ele deu na primeira L2W Que eu tomei o hit Ali ele me matou muito Preciso abrir esse baú É a minha missão Olha ele lá Nossa, tá muito 9-9 aquele gente Ele tomando Toma essa trepa aí, meu parceiro Olha lá, velho Vamos, vamos rushar aqui Vamos rushar aqui, vamos rushar aqui Vamos rushar aqui, vamos rushar aqui Nossa, o caixinho de ferramenta ainda é GG Caralho, GG Olha, tem uma porta ali, velho Vou abrir essa outra aqui Ele tá enchendo de trap, né Ok Alguém tem que rushar agora, né Ok Será que dá pra sair? Acho que dá, né Se eles abriram o portão, abre esse daqui Abriram aqui GG Pode te dar, sabe Todo mundo machucado Ok, eu vou vazar Nem ferrando que ele tem o perk Não Ele tem o perk de trancar o portão, velho Não me fode Desbloqueou o portão agora Desbloqueou Não Desbloqueou 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 Nem fudendo, cara Se vocês voltarem pra me salvar Vocês são os god do god Não Vocês são os god Tem duas pessoas É meu segundo gancho Nem ferrando, cara Tinha liberado É, quando eu dei as costas Liberou o portão Bem que eu vi que Abaixou o negócio ali My bad My bad Ele vai me dar um facecamp Porque ele não tem mais nada A perder com isso Cara, eu só acho que alguém tem que rushar aqui Pra me salvar é só se rushar os dois Boa, 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 boa Corre o portão, corre o portão Corre o portão Ah, mas eu não vou ali Mas nem fudendo Eu achei que ele ia Dar uma voadora lá de cima Tá ligado GG, ela tá com o HP Dá pra sair, dá pra sair, dá pra sair Não tem isso GG, mano Chega aqui e tranca o portão de novo Tá ligado Aí Impossível, tá ligado Bela partida, bela partida Cara, que sinal tensa, cara Eu dei um dead hard ali Achando que ele ia pular lá E de cima já Com as garrinhas Imagina se fosse SWF É, se fosse SWF seria complicado Rank 5 Era more verde, mano Ele podia ter dado more É, se fosse SWF seria o portão de novo